Se você já atende pessoas com terapias, você pode perfeitamente incluir os florais nos teus atendimentos e somar forças ao teu trabalho, conseguindo assim ajudar ainda mais os teus clientes e até mesmo poder cobrar mais pelo teu serviço. Então fica aqui comigo até o final pra você aprender quais os benefícios de indicar florais pros teus clientes e como esse recurso pode te ajudar a proporcionar resultados efetivos e transformadores pras pessoas. Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo aqui ao nosso vídeo. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Fernanda Baldiceira, sou farmacêutica, doutora em ciência de saúde e professora de terapia floral. Você que já é terapeuta holística ou integrativa ou terapeuta holístico integrativo, já sabe o quanto as emoções e os padrões mentais desempenham um papel importante na saúde e na qualidade de vida das pessoas. E os florais de base são recursos naturais que atuam equilibrando a mente e as emoções e dessa forma ajudam as pessoas pra todo e qualquer desequilíbrio que elas possam apresentar em todas as áreas da vida. Tanto no autoconhecimento, quanto nos relacionamentos, ou ajudar na rotina, no trabalho, nos estudos, na espiritualidade, no lazer e também na saúde. A terapia floral é um recurso que pode transformar a vida das pessoas. Ela é um recurso natural, acessível, sem contraindicações ou efeitos colaterais, onde todos podem utilizar. Dos bebês aos idosos. E eles ajudam a resolver a causa dos problemas. Muitas pessoas atualmente, elas sofrem com ansiedade, com depressão, com insônia, dificuldade de focar, de se concentrar, ou elas têm desequilíbrios emocionais de modo geral, sentem muito cansaço ou tantos outros problemas. Provavelmente você já atendeu uma ou várias pessoas com pelo menos alguma dessas questões que eu acabei de falar aqui. E com a terapia floral você vai conseguir ajudar ainda mais os seus clientes. Tenho certeza que você já ajuda muito com o teu servir. E a terapia floral vem pra somar forças e te ajudar ainda mais. E antes da gente seguir aqui com o nosso conteúdo, eu quero te convidar a deixar o seu like aqui no vídeo. Porque isso faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E se você ainda não é inscrita ou inscrito aqui no canal, quero te convidar a se inscrever, ativar as notificações. Porque a gente traz muito conteúdo útil aqui pra você que quer aprender mais sobre a terapia floral e sobre como trabalhar com os florais. Ao incluir a terapia floral nos teus atendimentos, essa terapia vai somar forças e potencializar as terapias que você já utiliza no teu trabalho. E assim te ajudar a proporcionar resultados ainda melhores pros teus clientes. Muitos terapeutas holísticos integrativos já utilizam a terapia floral no seu trabalho. E você consegue combinar os florais com praticamente todas as terapias. Então se você trabalha com reiki, você vai conseguir combinar com reiki. Ou com aromaterapia, com auriculoterapia. Ou se você trabalha com constelações, com as mesas quânticas, com a radiestesia. Entre tantas outras ferramentas e terapias tão especiais pra ajudar as pessoas. Com todas essas que eu citei, você consegue incluir os florais do teu trabalho. Ou tantas outras, né? Sim, diversas. Inclusive me conta aqui nos comentários quais são as terapias ou qual a terapia que você trabalha. E claro que mesmo que você trabalhe com outras terapias, você também pode atender de forma exclusiva com a terapia floral. E atender várias vezes a mesma pessoa. A terapia floral, ela demanda um processo terapêutico. E geralmente os atendimentos acontecem mensalmente. Então além das outras terapias que você já trabalha, você pode atender, você pode construir formatos diferentes de atendimento. Então você pode atender com as terapias que você já trabalha. E pode atender e incluir os florais com elas. E também pode atender de forma exclusiva com a terapia floral. Então oferecer também diferentes formatos de atendimento pras pessoas. E uma coisa que é muito legal também ao trabalhar com os florais, é que depois que você finaliza o seu atendimento, o cliente ele vai seguir ao longo do mês usando a fórmula floral personalizada que você indicou pra ele. Então você pode tanto manipular o floral pro seu cliente, assim como você também pode entregar uma indicação terapêutica pra ele mandar manipular em farmácia de manipulação. E com a terapia floral você consegue atender tanto presencial quanto online. Então você pode atender de forma presencial no espaço que você já trabalha, assim como você pode ter clientes de outros lugares do Brasil e do mundo também atendendo de forma online. Onde você pode trabalhar até mesmo da sua casa, onde você consegue otimizar o seu tempo, reduzir custos e sem perder a qualidade dos seus atendimentos. E além de todos os benefícios que o uso dos florais promovem nas pessoas, outras questões também no tratamento floral ajudam no processo terapêutico da pessoa. Então, por exemplo, quando ela usa os florais diariamente, isso ajuda ela, que ela vai fazer uso quatro gotas do floral, quatro vezes ao dia, isso ajuda ela a fortalecer o seu autocuidado. Também reforça a autorresponsabilidade dela sobre o seu tratamento. E o uso diário dos florais, ele também é uma coisa palpável pelo cliente. Então ele vai pegar o frasco, ele vai pingar as gotas direto na boca. Isso pode ajudar a pessoa a perceber que ela está em tratamento. Isso se assemelha a algum remédio, algo que ela está acostumada a utilizar quando ela vai se tratar. Então é uma forma interessante que pode ajudar algumas pessoas também. E o fato da pessoa usar os florais todos os dias, também é mais um ponto de contato entre o terapeuta e o cliente. Então o fato desse processo terapêutico com os florais, de todos os dias a pessoa, o cliente, estar em contato com o seu tratamento, isso ajuda de alguma forma a fortalecer o vínculo profissional entre o terapeuta e o cliente. E uma outra coisa maravilhosa também é que com os florais você consegue ajudar os seus clientes a recuperarem o equilíbrio do corpo físico. Os florais, eles não atuam diretamente no corpo, mas com o corpo, mente e alma estão interligados. O equilíbrio da mente e das emoções impactam no corpo físico também. Então com a terapia floral você vai poder ajudar o seu cliente a ter mais disposição e mais vitalidade, por exemplo, se é isso que ele precisa. Ou também você vai poder ajudar as pessoas na recuperação de doenças. Porque a terapia floral também funciona como uma terapia integrativa e complementar em saúde e ajuda muito para somar forças aos tratamentos em saúde que a pessoa já faz e ajudar muito na recuperação, na melhora, né? Ajudar a pessoa a reequilibrar e a restabelecer a sua saúde. E você pode ficar bem tranquila ou bem tranquilo para usar os florais no teu trabalho porque eles são recursos seguros, não tem contraindicações ou efeitos colaterais e todo mundo pode utilizar. Recém-nascido pode utilizar, bebês, crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos, todo mundo pode utilizar e se beneficiar muito com a terapia floral. E com a terapia floral você vai conseguir ajudar os seus clientes a resolver a causa dos seus problemas e de uma forma simples, de uma forma natural e muito efetiva. Então sabe aqueles casos em que a pessoa tem a mente muito agitada, né? Talvez você receba para atendimento pessoas que se queixam de uma mente muito agitada ou que são pessoas, né, clientes que são muito irritados ou se você atende pessoas que estão muito estressadas, que elas são inseguras ou elas relatam que sentem medos que limitam a sua vida de alguma forma ou elas relatam, né, ou elas manifestam carência ou pessoas que estão muito tristes, que estão deprimidas ou aquelas pessoas que guardam mágoa, que não conseguem perdoar as pessoas ou que sentem muita inveja, sentem muitos ciúmes ou têm problemas de autoestima ou tantas outras situações muito comuns no dia a dia dos atendimentos de um terapeuta. E com os florais você vai conseguir ajudar as pessoas a resolverem todas essas questões que eu acabei de falar e muitas outras. E o que é maravilhoso também é que você pode adaptar a terapia floral ao seu formato de atendimento. Então os atendimentos com os florais, eles não precisam ser em um formato único e você pode incluir eles no teu trabalho de diferentes formas. Os principais objetivos dos atendimentos é entender o problema da pessoa encontrar a melhor combinação de florais de bar para ajudar ela e também orientar sobre como funciona o tratamento floral e com base nisso você vai conseguir aplicar a terapia floral tranquilamente conforme o seu formato de trabalho e as terapias que você trabalha ou então atender exclusivamente com a terapia floral. A procura pela terapia floral tem crescido cada vez mais no Brasil assim como os atendimentos com essa terapia e você pode especializar na terapia floral para ajudar as pessoas de uma forma transformadora com os florais de bar. Trabalhar com florais é simples, é totalmente seguro e com eles você vai conseguir ajudar as pessoas na raiz dos seus problemas. Mas para que você consiga realizar tudo isso é fundamental você aprender como indicar os melhores florais para cada caso e saber como orientar os teus clientes para alcançar os resultados que eles tanto buscam. E se você pensa em integrar os florais de bar nos teus atendimentos e aproveitar todos os benefícios que eles podem oferecer para você e para os teus clientes eu quero te convidar para conhecer o nosso curso de terapeuta floral para você se tornar terapeuta floral e saber como ajudar as pessoas de forma efetiva com esse recurso natural. É só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo para saber mais sobre o nosso curso e comunidade de terapeutas. Gratidão imensa pela tua presença aqui junto comigo e até o próximo vídeo. Gratidão imensa pela tua presença aqui junto com o nosso curso e comunidade de terapeuta